Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O emulador do Xbox 360, o Xenia, nesses últimos meses veio sofrendo várias mudanças com ganhos de performance significativo. Principalmente após a implementação do DirectX 12. Um dos primeiros jogos a usufruir do DirectX 12 e ter um ganho de performance significativo no emulador foi o Halo 3. E finalmente conseguimos ver um aumento de performance no Red Dead Redemption no emulador do Xbox 360. Bom, para conseguir aumentar um pouco o desempenho no jogo, eu tive que desabilitar o V-Sync, tá? Para desabilitar o V-Sync, vocês terão que fazer o seguinte. Vão criar um atalho do Xenia, vão ver as propriedades. Aqui na parte do destino, vocês vão vir no final e vão colocar esse seguinte comando que eu vou deixar na descrição do vídeo. Lembrando que quem quiser utilizar essa minha versão, vou deixar o link para download na descrição do vídeo. Após vocês colocarem o comando, vocês vão dar OK e sempre irão executar o Xenia pelo atalho. Com isso, vai sempre ser executado com o V-Sync desabilitado. Nos meus testes, o jogo se manteve a maior parte do tempo a 30 frames por segundo. Principalmente quando eu estava no mundo aberto, cavalgando com o cavalo, o jogo permaneceu a 30 frames por segundo. Em alguns locais do mapa, o jogo conseguiu ultrapassar dos 30 frames por segundo, conseguindo alcançar até 50. Já nas cidades, onde contém algumas construções, a emulação fica um pouco mais pesada e com isso, o seu desempenho irá diminuir. Já na primeira cidade, logo que você inicia o jogo, o framerate ficou de 20 a 25. Já no rancho de McFarlanes, o desempenho se manteve a maior parte do tempo a 30 frames por segundo. Lembrando que para quem possui os processadores da oitava geração da Intel, vão ter um desempenho bem superior. Principalmente quem possui os Intel Core i7. Pois com eles, o desempenho na parte das cidades fica em torno de 30 frames por segundo. E já no decorrer do mapa, se mantém a maior parte do tempo a 60 frames por segundo. É óbvio que para conseguir esse desempenho, você vai precisar de um kit muito poderoso. Relembrando que o link para o download dessa versão do Xenia que eu utilizei vai estar na descrição do vídeo. E não esqueço de deixar o feedback de vocês aí embaixo, comentando como ficou o desempenho do Red Dead Redemption no computador de vocês. Bom, na parte do desempenho, vemos que teve um aumento de performance bem significativo, comparando com versões anteriores do Xenia. Mas a parte da emulação do áudio não está boa. Em várias partes do mapa, o áudio é todo bugado. Faltando áudio, você pode ouvir, por exemplo, os pássaros cantando enquanto você está cavalgando. Mas você não ouve o som do seu cavalo, não ouve o som da cavalgada. Quando você está perto do trem, você vai ver que o barulho do som do trem está totalmente bugado, totalmente errado. Então, essa parte do áudio tem muita coisa ainda para melhorar. Creio que nas próximas versões eles vão tentar corrigir isso, né? Vale ressaltar também que se vocês forem testar o emulador, pode ocorrer alguns erros durante a emulação. Principalmente erros gráficos. Eu tive alguns erros ali que do nada dava uma tela verde e vinha a mensagem de erro do emulador. Você tinha que fechar e abrir o jogo novamente. Bom, mas vale ressaltar esse ganho de performance que o emulador teve nesses últimos meses. Principalmente após a implementação do DirectX 12, né? Com isso teve vários jogos que ficaram jogáveis. Um exemplo foi o Halo 3. Agora o Red Dead Redemption está com um desempenho muito superior. Creio que daqui a alguns meses vamos conseguir rodar o jogo a 60 frames por segundo. E, claro, esperamos que sejam corrigidos logo esses bugs que andam ocorrendo na parte do áudio. E na parte desses erros aleatórios que acontecem aí com essa tela verde. E após isso o emulador crashe e você tem que emular o jogo novamente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou deixar vocês agora aí com algumas cenas que eu gravei do Red Dead Redemption. Para vocês conferirem como está aí o desempenho do jogo em algumas partes do mapa. E não esqueçam de deixar aquele like que ajuda muito na divulgação do vídeo. E lembrem de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo do canal. Então até o próximo vídeo e uma próxima live, Lucas desligando. Valeu, galera. Falou. Fui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.